Olá, sejam bem-vindos ao BNN Jogando, eu sou a Baby e estamos aqui com o nosso terceiro dia dos assombrados E mais uma vez com a gente está a Nina Hello Estamos eu e a Nina no jogo e eu e a Nina jogando o jogo Jogando o jogo, jogo, jogando Exatamente Se você é novo aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê o like que ajuda bastante Siga a gente nas redes sociais, a gente tem live na Twitch Terça, quinta e sexta, são os dias de RPG, às oito e meia da noite Vamos lá, vamos continuar, porque o nosso querido amigo Domingo é a nossa folga, que dia a gente está gravando hoje Domingo Nossa folga na Twitch Ele não foi embora ainda, gente, era para ele ter ido embora, mas ele se nega, então Ele resolveu que uma casa com duas mulheres para o espírito faquerador dele ele ia ficar Exatamente Exatamente, ele está muito bem, ele está muito feliz, ele está faquerador Gente, por que eu botei, não quero discutir sua política aqui? O que é isso? O que é isso? Ele colocou a minha cara e colocou o despreocatimento com você Ele colocou o despreocatimento com você Ele colocou o despreocatimento de... Ué, cadê essa? Só eu com você, não tem você comigo, credo Lembrança os felizes Que hud Super hud Oh, por enquanto, o Nekat Pit Beriba É, pelo que eu vi, eu dei uma olhada na internet, aparentemente os fantasmas, as coisas começam a acontecer depois das oito da noite Então a gente pode viver normalmente É Olha elas As coisas estão cheias aqui, desculpa A gente tem que fazer as aspirações, né? Vamos lá, vamos fazer as aspirações, atingir habilidades tais de programação Vamos atingir habilidades tais de programação Mas vai você passar o dia inteiro com o cu no computador de novo Alguém tem que ir, né? Eu só tenho que sentar e ler Caraca, eu te botei pra ler livro umas 5 vezes e tu não termina de ler os livros Aí fica difícil, hein, menina? Tá meio que igual a vida real, que eu pego os livros e fico... Por que que eu tô desconfortável? Por que que eu tô desconfortável? Por que que você tava com um copo de suíba? Dentro da... Você tá vivendo a minha melhor vida de rica Você tá desconfortável por quê? Bebida decepcionante Sim, os gastrônomos só desfrutam de bebidas realmente inspiradas E essa não é uma delas Entendi Você que pegou, não fui eu Eu queria um martini e bebi um copo d'água Um suco de laranja A água da sedai Foi isso que eu bebi Exatamente Água de esgote Maravilhoso Vamos acelerar, acelerar, acelerar Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina O outro vai ficar ali sentado no meio do nosso corredor encarando nada? Acho que sim Entendi Olha, eu tô no banheiro com você Mãe do carro Vamos ver Eita Tá numa enrolação também pra poder ler esses livros, hein? Puta que pariu É, eu tô meio que que nem na vida real Vou ficar de olho em você Se não faz nada sozinha, segura calma Vamos lá Vamos lá Que ruim Vamos ficar de olho aqui Fones de ouvido foram adicionados nos inventários de Nina Você pode usar os fones de ouvido a partir do inventário Ou clicar em Nina quando ela for no sim ativo E se olhar no... Ué, quem te adicionou no ouvido? Fantasma Caraca, só se for Vamos lá Vou acelerar Fantasma não vai embora Ele gostou da gente Depois que a gente conseguir ser investigador paranormal Dá pra realmente seguir a carreira E aí a gente vai tipo Exorcizar Especres E tudo mais Sério? Tem essas paradas? Tem Então nós sabemos como é que vai ser a continuação dessa série De onde ela vai Nina, termina de ler esse livro Vou até ver o nome do livro Lucas Dark e a série de coincidências cada vez mais improváveis É um desses mistérios Esse mistério envolve Envolvente e conta a história de Lucas Dark Um autor muito atraente Com nada a perder além da sanidade Escrito pelo futuro escritor premiado Lucas Dark Este... Espere! Esse também é o nome do personagem principal Que coincidência Aham Aham Improvável, não é? Que coincidência Que bizarro Badoons Né? Alguém Alguém É o Ed Caraca, conseguimos terminar de ler o primeiro Mano, você ainda tá na primeira fase do Tócio Eu não acredito nisso Esse tempo todo eu confiei que ela estava lendo os livros E ela... Estava lendo os livros Não, eu botei a outra pra... Ficar concentrada E ela ficou brincalhona Ok É uma forma de concentração Poxa, mas eu precisava dela concentrada Pra poder fazer a missão aqui Ah lá, a Nina largou o livro Nina Nina Nina, não, Nina Nina, livro Cara, eu preciso que você tenha um livro Cara, eu preciso que você tenha um livro Eu não vi uma bonita que ela tava lendo, Liliana Isso, ó Lê 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 Tá lendo qual? Meu primeiro unicórnio Vamos lá Livro infantil Lê é difícil Não dá isso Leia Ah, demora pra cacete pra ler esses livros Isso é, mano Por isso que você não lê Você recusa Opa Fiquei inspirada Agora eu tenho que jogar Aqui A gente vai comprar a inspiração Ou a gente vai... Ganhar através do Gil? O problema é que se a gente for ganhar através do Gil A gente vai ganhar quando? Porque... Ah, não sei A gente ainda não pode usar a mesa, né? Pois é A gente não pode fazer nada ainda Nenhuma atividade mediúnica? Não tem nem a perícia aqui, mano Porque a gente primeiro tem que conseguir essa licença Antes de poder passar pra carreira de investigador paranormal A continuação da gameplay desse pacote é só depois de conseguir Agora a gente pode contemplar aqui, hein? Não, Marcos A gente não vai So sorry A Nina vai ficar lendo A Nina está de castigo Agora a gente pode contemplar o quarto A gente não podia Eu não me lembro Ah Será que? Vamos lá 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 Acelerar Acelerar Vai anotecer já Acho que isso acontece demais E olha Tem um quadro aqui que é a planta de Stransview Tem um quadro aqui Uhum Terminou mais um Caraca, nem acredito que o orgulho não usa Por que você está entediada, Nina? Normal Emocionalmente estado O livro devia ser chato pra caralho Emocionalmente estado O senhor de balanço Vamos ler o senhor de balanço Senão você não vai cozinhar Você vai ler O senhor de balanço Eu estou com fome Não Você vai ler Leia A gente precisa botar a planta do Felipe aí Pois é O nome do coitador é do canal dele ou o nome dele? Felipe 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 Eu vou ler Eu vou ler Se tiver errado Eu vou ler Vou ler Se tiver errado Vamos ficar muito tempo parado Sim Eu vou ler Eu vou ler Se tiver errado Eu vou ler Se tiver errado Eu vou ler Vou ficar muito tempo parado Sim Isso aí, Nina Leia O senhor dos balanços Eu só quero comer, cara Você não quer Saúde 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 Obrigada Obrigada Olha Já estou na minha outra Aqui Que está na segunda Na primeira ainda Atingir o nível 3 da carreira de Google Tecnológico Pudeu Aí eu não posso mais ver nada Desenvolver videogame no aplicativo É da noce É da noce Porque... Ué, você não pode entrar na carreira e fazer e depois me tocar? Porque ela vai ter que trabalhar, né? Se ela for trabalhar Como é que a gente vai fazer a... 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 É da noce 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 Talvez eu consiga pegar os pontos Com certeza Bem antes de mim Ah, se der pra tipo... Pelo menos um... A gente compra E o outro a gente pega com um guinho, se tudo der errado Pode ser Pode ser Vamos tentar pegar os dois com ele, mas... Uhum O negócio é como que a gente vai pegar, né? Porque até agora a gente não descobriu como... Ura É, vamos esperar ficar de noite e as coisas começarem a acontecer Ó, só você pode contemplar, não sei por quê Será que a prescrição tem um indicativo? Talvez Vou adiantar aqui, porque ainda são oito horas mas não tô dando nada É primavera Que amor É primavera Ó, estamos comendo aqui Não deixe sozinha aqui não, menina Ih, caraca Ih, caralho Ai, que susto Porra Porra Esse é um lugar vai aparecer Caramba Ah Podia falar Ih, não aconteceu alguma coisa com o seu corpo Ah, pois é O que você tá cozinhando, cara? Pode vir ao estresse Eu sei Você abraçou o fantasma Carence É o nome Acho que agora eu entendi porque ele falou que podia... Ih, as luzes As luzes, as luzes Mas ela piscou, mas não acabou Será que aconteceu alguma coisa no andar de cima e a gente não viu? Eu quero saber quando a gente vai poder usar essa mesa Pois é, eu quero usar as paradas também Ah, funcionando É O que acontece se eu contemplar os quadros? Vamos descobrir agora Não, menina, você vai contemplar o quadro Vamos contemplar esse aqui pra ver se... Vai lá, menina Vai lá, vai Eu acho que pode ser significativo Eu acho que pode ser significativo Porque eu não posso? É só você? Cinco horas olhando... Olha as pinceladas nesse rabo Estilo a night Contemplando... É mesmo Acho que a bosta vai acontecer lá faz três Ele é meio amizade com esse irmão Olha a voz dele, parece que ele fala naquele microfone Queen Velho O fundo da água Ih, ele ficou por lado contigo por alguma coisa Vou dar um chute no saco dele Se ele ficar me irritando Será que pega? Será que pega o chute? É, mano, não é nada É só ficar encarando o negócio É Aqui não tá nem pra clicar Também não A mesa continua sem poder clicar? Se a gente sentar na mesa, será que dá pra fazer as coisas? Sentar na mesa, não na mesa Pode testar A gente vai apagar isso aqui Porque vai pegar fogo nessa bosta Com certeza O que é isso? Não sei O que ele quebrou? O que ele quebrou? Escutei barulho de alguma coisa quebendo Pois é, escutei barulho de alguma coisa quebendo No chão quebendo Aconteceu alguma coisa aqui Sim Ah, isso daí é negócio espiritual Tire esta coisa daqui Fazer eles também aumentam um pouco a serenidade espiritual da casa Limpar a gosma Ah, ele caiu aqui Eu acho que ele foi andar e ele caiu Se você olhar parece que tem um sorriso E ele? E ele? Cara, sai da nossa casa e deixa a gente fazer as coisas Como é isso? Se bosta fazendo a parada pela gente Nina, eu vou tirar ele Mas será que tirar ele atrapalha a gameplay? Ele tá atrapalhando a gameplay Era pra gente que tá fazendo as interações E se agora ser alguma boneca já e ele bico a boneca? Sei Eu consigo? A minha boneca consegue ainda limpar o negócio? Eu acho que sim, sim Porque eu interrompi ele, mas porra Então bota pra limpar Aconteceu alguma coisa aqui que eu escutei um barulho vindo daqui É melhor botar uma das nossas bonecas pra limpar logo, antes que ele volte pra limpar e ele que faça o negócio Pronto, você enrola ele enquanto limpa Chatão mano Só que ele veio fazer alguma coisa aqui, só que eu não tinha visto nada aqui no chão Ó, ó, o negócio de emendor Tem uma carinha pra você perceber Aham Ela tá limpando e a Gosma tá Oh, oh, aah Por que você tá limpando o negócio com um dos pés em cima dele? Cara, eu não sei, eu sei que o fantasma tava super gemendo O que a gente ganhou? Nada Nada Uma banana pra você entender E se a gente colocar ela... Não, não Pra sentar na mesa Alguma forma a gente tem que conseguir ativar isso daí, cara Não é possível Vai, senta a Nina Comunica-se, comunica-se! Ai Comunica-se, comunica-se! Ai É porque a gente tava... você tava clicando na bola e ia na mesa Não acredita Que pariu Caralho, mas tem uma bola Por que porra? Essa ia ser na mesa Ah, The Sims Ah, The Sims Não é moral, mano Esse tempo todo a gente tá... Não tá funcionando A gente tem que liberar alguma coisa Ah, mano, eu não acredito The Sims Ah, The Sims Ah, The Sims Ah, The Sims Sentir a volatilidade espiritual Ahn Sinto o quanto o lote atual está assombrando Ah, vou fazer E fale com aqueles que já se foram Talvez eles tenham alguns conselhos de oferecer Vamos ler esse aqui, Repi Pra esse dia se comunicar Talvez seja a parada de falar com a Bonnie Hill Alguma coisa, gente Não Você... você cliquei e você cagou Por que, Nina? Caralho, Nina Caralho 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 Sim, eu vi aqui o que está escrito. Nina detecta uma coisinha se inquieta à espeita. Fique de olhos abertos para qualquer coisa fora do comum. Os espectros podem assustar os sims próximos. A atividade paranormal é comum. Mano, eu não acredito que era o tempo todo só a gente mexer na porcaria da merda. Quero chorar. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que a gente perdeu. Adquiriu a habilidade média. Nina iniciou sua jornada paranormal. Eu continuo utilizando exceções mediúnicas para subir de nível. É claro que eu vou. Minha personagem ficou super só olhando, né? Vamos fazer com as duas, pronto. Mano, por que elas não mudam de lugar? Inferno! Caralho, eu faguei isso, hein? Bora, eu ia falar para tirar uma foto com a Taminaia, mas foda-se. Senta aqui. Olha, tem mais uma cara ali. E parecem ser pessoas diferentes, né? Olha. Ih, eu dei um glit. Oh! Oh! A gente vai ter que fazer tudo dobrado, né? É... Ah, eu já detectei outra coisa. Bem, eu detecto uma coisa e eu sei que é a respeita. Fica de olhos abertos em qualquer coisa ou para o paranormal. A espécie fala na escola de cientividade que o paranormal é comum. Mesma coisa? Uhum. Ah, é. Tá, vamos tentar comunicação com o descarnado agora. Bora que dê para as duas. Por que que vocês mudam de lugar? Por que? Eu ia ter que ficar girando a câmera. Não dá para participar. Não dá para participar. Não dá para participar. Não dá para participar. Não! Não levanta! Não! Não levanta! Volta aqui! Saiu correndo! Minha paranoia tinta atacou! Quente! Biquinho! 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 Ih! Tá piscando a luz! Biquinho! 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 Não! Não! Cara, volta aqui! Participa! Eu sei o que você fez no verão passado! Agora bota a sua! Biquinho! Alguém fez uma fazenda de criança aqui! Alguém fez uma fazenda de criança aqui! Alguém fez uma fazenda de criança aqui! O que você fez fazer? Para limpar o quê? Não sei! Tá rolando alguma coisa por baixo! Eita porra! Tá rolando algum som! É! Ou tem alguma coisa de cilindro? Vê do lado de fora da casa! Não sei! Ah! Acho que não vai ter cilindro de fora não! Ah! Aconteceu! Umas mãos! Caralho! Remover essa coisa daqui! Fazer esse cabelo! Aumenta um pouco a serenidade espírita da casa! Remover mãos sombrias! A média é que se a gente ficar tirando essas paradas, as vezes fantasmas vão demorar a aparecer! Ela tá lhe sofrendo alguma coisa com o chão! Ai! Água! Se a gente tirar, vão ser menos fantasmas aparecendo! E aí? Ah! Deixa! Se der uma merda muito grande, a gente tira! A gente tira! Tá! Tudo isso demais! Não! Só lá! Falta você se comunicar com o Luiz Parnada agora! Comunicar! Vou comunicar! Vou botar você pra fazer uma decisão! Não vai se comunicar sozinha com o Luiz Parnada? Mas vou, né? Porque ela fica querendo sair, então o Carlinho Castigo vai querer comunicar sozinha! Eu não acredito que era a mesa! Mano, a luz tá piscando! A luz tá piscando! A luz tá piscando! E aí? Parou... A habilidade média chove devagar, né? É isso mesmo... A Luiza se deu o choque... Não! É fantasmas! Por que fantasma não tem de a merda, Luiz? Mano, eu vou botar para ela aparecer por enquanto, porque não é possível. Será que a gente tem que ficar fazendo isso aqui o tempo todo? Só tem isso que você vai fazer? A gente talvez fazer um ritual e aumentar a luz. Olha a luz, olha a luz. A casa toda. Sim. Bateando na porta! Bateando na porta! E a porta abriu sozinha! Bateando na porta e a porta abriu sozinha! Bateando na porta e a porta abriu sozinha! Bateando na porta e a porta abriu sozinha! Caralho! Ah, esse tamanho não é tão ruim, muito menos responsabilidades. É muito mais do meu estilo. Mano, a porta... Mano... E aí você saiu correndo no local! Mano... Mas na moral, ele vai ficar usando a porta para sempre? Pois é... Eu vou me mijar de medo, já já. Deixa os nossos personagens dormirem, porque aí a gente... Porque o outro gasta energia deles e aí eles fazem um ritual. O ritual gasta energia? Sim, tava dizendo que gasta energia. Ah... Vou te botar para fazer mais. Ah, eu tenho medo. É... Vamos lá, Nina. Vem cá. Vamos nos comunicar. Vamos nos comunicar! Vamos nos comunicar! É... Ih, caralho! Por que ela ficou assim? Não sei. Ah... Mensagem assombrosa. Nina recebeu um aviso do além. Ih, caralho! Que aviso? Não sei! Ah... Conversa fiada espectral. Sabe? Eu curto uma conversa casual com gente morta. E você? Ah... Ah, foi da comunicação que a gente fez. É porque ele falou... Eu sei o que você fez no verão passado. E comigo foi... Ah, eu gosto de ser fantasma. A minha responsabilidade... O meu foi mais suave que o seu. Aí você tá tipo... Hum... Chutou? Ouvi. Tá amanhecendo, não. Vamos ver, Nina. Vamos trabalhar sem a mesma unidade aí. Então, meu Deus. Tem que compensar os dois outros dias que a gente não sabia que tinha que ficar na mesa. Exatamente. E o quinto quarto. Sobe devagar, mano. Muito devagar. Vou ter que fazer isso aqui quantas vezes, mano? Ah, o foguinho aumentando. E aumentando. E aumentando. E aumentando. Indo. Pena que não tem inspiração, né? Para... Pois é. É isso. Podia ter, né? Podia ter, né? Tipo... É. Ao invés de ser só uma carreira. Uau. 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 Luz piscando. Luz piscando. Eu acho que é por causa da gente se comunicando. Deve ser, tipo, o fantasma chegando, viu? Ah, é... Ai, meu Deus. Vai dar na porta de novo. Vai terminar. Se cagou. Eita porra. Se cagou. Hum. Olá. Na verdade, eu sou tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tara-vou. Ou pelo menos, acho que sou. Está tudo meio confuso e já não vejo como você... Já não vejo bem como antes. Mas estou torcendo por você. Ok. E ó, ganhamos durante 4. Uhuuu. Conversa Fiado Espectral. Sabe? Você ganhou positivo dessa vez. Então, gente. É com o nosso fantasma insuportável aqui do live. Mamãe. Não vou botar o guinho para rodar. Tá ligada, né? Ele não sai da nossa casa Não tá nada Vou botar ele pra rodar Acho que agora eu entendi porque ele disse que dá pra gente botar ele pra rodar Ele mesmo sabia que ele era chato Vamos desativar ele um pouquinho Ih gente, despedida do Guinho Quando ativado O Guinho não aparecerá mais na casa assombrada Ele não vai ficar chateado E você sempre Poderá mudar de ideia depois Qual a sua decisão? Guinho, eu preciso de espaço Guinho, não vai embora E aí? Não sei se eu deixo Se eu não deixo pelas merda que vão acontecer Ah, não sei, tenta A gente faz um episódio sem ele E vê como é que fica Porque mano, eu não aguento mais essa porra de fantasma no Tinder No meu computador o tempo todo Tá, vamos lá, Guinho, eu preciso de espaço Ih É com a gente sobrevivendo Ao terceiro dia E finalmente descobrindo Como usa a porra da bola de cristal Vocês vão ver elas muito nessa mesa Agora porque a gente quer que a mediunidade Delas cresçam, por isso lá a gente tem que descobrir até que level vai Se é um 5 ou 10 Ah Porque ele cresce muito devagar É... A gente se despede de vocês Até o próximo dia Que é o quarto dia A gente vai gravar muitos dias hoje Então... É isso Tá divertido pelo menos pra mim Espero que pergunte também Sim, tá, eu tô gostando Esse tá legal Tá legal, tá legal Beijinhos, até o próximo vídeo E bye 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 Tchau 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 Tchau